Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta, política migratória e acolhimento a refugiados, cooperação jurídica internacional, defesa das mulheres, recuperação de ativos desviados do país, prevenção e solução de conflitos judiciais. Promover a política de justiça é uma das finalidades da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sobre todo este trabalho, quem conversa comigo aqui hoje no estúdio é a Secretária Nacional de Justiça, Maria Hilda Marciage Pinto, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Brasil em Pauta, secretária. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada Paulo pela oportunidade de estar aqui falando com os brasileiros sobre o trabalho que nós desenvolvemos no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, Ministério da Justiça e Segurança Pública. Que é um leque de iniciativas, são muitos assuntos, né? Muitos assuntos. Nós temos no nosso portfólio, vamos dizer assim, 21 macro temos, não é pouca coisa. E todos eles muito densos. E todos muito relevantes. Vamos começar então um pouquinho sobre a questão dos refugiados. Nos últimos anos, a partir de 2016, houve um aumento considerável de pedidos de refúgio de venezuelanos, atualmente são mais de 100 mil. É um desafio para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Secretaria este tema? É um desafio imenso. Nós, até, veja bem, até 2016, nós tínhamos cerca de 3.375 pedidos de refúgio de cidadãos venezuelanos. Esse número pulou para os 100 mil atuais. Houve um pico enorme em 2018 e 2019 também. Então, isso desafia toda a estrutura. Nós precisamos realmente ser muito eficientes para receber esses pedidos. No âmbito da Secretaria Nacional de Justiça, nós temos o Comitê Nacional para Refugiados, o CONARE, que recebe essas solicitações de reconhecimento da situação de refugiados. Nós estamos modernizando agora com o CIS-CONARE, o sistema de recebimento digitalizado desses pedidos. Estamos com toda a máquina para bem receber esses nossos irmãos que precisam tanto desses cuidados e dessa acolhida em nosso país. O CONARE trabalha com vários conceitos na análise desses pedidos, não é isso, secretária? Sim, os conceitos vêm postos na lei. A lei 9474, ela fala que o refugiado é aquele, segundo os termos gerais da Convenção Internacional, é a pessoa que sofre perseguição por motivo de raça, de religião, de etnia, de nacionalidade. Essa pessoa, então, ela terá o direito de postular o reconhecimento dessa situação especial que é a de refugiado. Sobre esse tema, como que o CONARE trabalha com esses pedidos, nós temos uma pergunta da Islana Noronha, ela é atendente lá de São Paulo. Vamos ouvi-la aqui. O que é preciso para um refugiado ter um pedido de refúgio aprovado no Brasil? Boa noite. O que é preciso, ele tem que pedir, ele tem que postular essa condição. Ele faz isso através de um sistema, apresenta esse pedido na Polícia Federal, na entrada do país, na entrada, nas nossas fronteiras, ou sejam elas terrestres ou sejam elas aéreas. No caso dos venezuelanos, principalmente são as fronteiras terrestres, notadamente para Caraima. E ele apresenta esse pedido, diz da sua condição, de que está sofrendo esse tipo de perseguição. Isso com relação aos venezuelanos, a prova dessa perseguição, ela já não é mais necessária, porque o CONARE recentemente, em questão de dois meses atrás, declarou com fundamento na Convenção de Cartagena, que a situação da Venezuela é uma grave, generalizada violação de direitos humanos. Vale para o Sirius também. Isso foi outra declaração, a declaração para o Sirius foi em outra oportunidade, sim, a declaração para quem é afetado pelo conflito sírio. Então, nós temos essas duas situações especiais de reconhecimento de condição de refugiado, hoje, perante o CONARE. Eu estava dando uma olhada em alguns dados, para fazer entrevista com a senhora aqui, eu vi que são 11.231 refugiados que têm esse reconhecimento oficial no Brasil, hoje. Como é que é a vida desses refugiados no Brasil? Bom, a partir do momento que eles apresentam essa documentação, solicitam refúgio, eles já são documentados. Isso é uma coisa importante de se dizer, porque, embora o procedimento de reconhecimento possa ser lento e é lento em função de várias questões que precisam ser analisadas, inclusive entrevistas com os próprios refugiados, entrevistas pessoais. Até para se constatar. Exatamente, essa situação toda, eles já são imediatamente documentados, já podem trabalhar no país. Então, essa situação deles é uma situação muito similar à daquela pessoa que tem um pedido de residência. Aliás, se me é dada a oportunidade aqui, eu gostaria de dizer que, embora o grande fluxo de pedidos tenha sido de refúgio inicialmente, a partir de uma portaria interministerial ainda do ano passado, que levou à situação da Venezuela, àquela situação dos pedidos de residência dos demais cidadãos membros do Mercosul, os pedidos de residência de venezuelanos começaram a ultrapassar os pedidos de refúgio. E existem nisso algumas vantagens de ser residente em relação a ser refugiado. Uma delas é que o residente não precisa, cada vez que vai se afastar do país, notificar a sua saída. O residente não tem essa necessidade de fazer essa observação. Então, são essas duas situações. Mas, quando se fala em venezuelano, normalmente se fala na situação de refugiado, mas nós precisamos ter em mente também que vários deles, uma grande porção, tem aqui a situação de residente no país. Falando na questão dos venezuelanos, que é essa questão urgente que vários países sul-americanos estão enfrentando, inclusive o Brasil, o Brasil coloca em prática a operação acolhida e o Ministério da Justiça também está na operação acolhida. Como é que o Ministério da Justiça trabalha dentro dessa operação, que é essa operação de receber os venezuelanos aqui no Brasil? Bom, eu colho essa pergunta com uma grande satisfação, porque a operação acolhida, ela é a grande operação humanitária existente no mundo hoje. Reconhecida internacionalmente. Reconhecida internacionalmente, talvez mais conhecida internacionalmente que no âmbito nacional. A operação acolhida, ela reúne cento e tantas entidades, ela é coordenada pela Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni e seus representantes. Diversos ministérios, praticamente todos os ministérios compõem a operação acolhida, além dos ministérios, organizações internacionais, notadamente da ONU, o próprio ACNUR, a UNICEF, a Organização Internacional de Migrações, a ONU para Mulheres, enfim, praticamente todas as organizações da ONU presentes no Brasil fazem parte da operação acolhida, mas não só as organizações das Nações Unidas, como outras organizações internacionais e nacionais. Nós temos cento e tantas organizações, eu não saberia dizer cento e quantas exatamente, nesse momento que a todo instante se somam novas organizações, nesse grande esforço. E os próprios dados são grandiosos, né? Já foram emitidas 70 mil carteiras de trabalho desde 2017, 157 mil CPFs e desde 2017 até outubro, quando a Casa Civil divulgou os dados, mais de 480 mil venezuelanos entraram no Brasil, 280 mil saíram e nós temos hoje 200 mil venezuelanos no país, mais de 200 mil venezuelanos. Quer dizer, é uma questão que realmente demanda essa união do governo, organizações nacionais e internacionais para cuidar dessa questão. É, veja bem, como o senhor colocou, a Secretaria Nacional de Justiça é muito grande e hoje nós poderíamos dizer que toda grande parte, a maior parte da imigração, lato senso, aí dito refúgio, imigração, a parte de naturalização, está inclusive a imigração laboral, ela se encontra no âmbito da Secretaria Nacional de Justiça. As carteiras, nós temos esses dados das carteiras de trabalho, grande parte das carteiras de trabalho dadas para estrangeiros foram dadas a venezuelanos, algo como 68%. Também temos os haitianos, os dominicanos, africanos, nesse percentual de imigração e essas pessoas, isso é um dado muito alentador, estão sendo muito bem absorvidas no mercado de trabalho. Elas estão, o nível de empregabilidade dos imigrantes é muito grande e a satisfação do empregador com essa mão de obra é também de alto nível. Então, nós temos dados positivos nesse sentido, existe agora, neste momento da operação acolhida, o grande esforço, eu diria que é o da interiorização. O que é interiorização? Nós precisamos ter presente, quando falamos em imigração venezuelana, que a grande massa de imigrantes entra pelo estado de Roraima. entra pelo estado de Roraima, lá na pontinha do Brasil, que faz divisa com a Venezuela, é um estado que tem uma logística difícil para o fluxo desses imigrantes para as demais partes do país. Normalmente, eles precisam de transporte aéreo, ou o aquaviário para algumas outras cidades mais próximas ali. Mas o grande número, o grande fluxo de imigrantes é por via aérea, o que realmente demanda do estado brasileiro um grande esforço de logística e de emprego, inclusive de recursos, tanto humanos quanto materiais nisso. inclusive está sendo agora criado o hub de Manaus, para que se consiga deslocar essa população que entra por Roraima até Manaus. De Manaus é mais fácil levar esses imigrantes a outros pontos do país. E eles, quando são deslocados a outros pontos do país, eles já vão com emprego. Isso está se trabalhando arduamente nesse sentido e muito eficientemente. Existe um sistema desenvolvido, inclusive no âmbito das pessoas que trabalham na operação acolhida, notadamente nas Forças Armadas, que se chama o sistema acolhedor, onde os empresários podem entrar, olhar o perfil desses imigrantes e manifestar o interesse. Então, nós temos o emprego direto. Vai a pessoa para São Paulo, para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, para o Recife, para qualquer ponto do país. Depois, uma vez que esteja já estabilizado, vai a sua família. E muitas vezes, não só a sua família, mas seu círculo de amizades, que também é uma outra forma de se fazer um acolhimento sustentável, porque se cria uma rede, uma rede desses imigrantes. Eu gostaria de, depois que o senhor me dá um tempinho, falar no nível internacional dessa projeção da operação acolhida. Claro, a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, a gente fala sobre isso. Muito obrigada. Vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o Brasil em Pauta. De volta com o Brasil em Pauta. Hoje, nossa convidada é a Secretária Nacional de Justiça, Maria Hilda Marciage Pinto, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Bom, falamos sobre essa questão da imigração, dos refugiados, no primeiro bloco. Vamos retomar agora no segundo bloco, já com uma pergunta do Ciro Caetano. Ele é químico também na de São Paulo. Vamos ouvi-lo. Em quais setores econômicos os refugiados estão sendo empregados? O principal setor é a indústria, respondendo por 38,8%, e seguido pelo comércio e setor de serviços e reparação. Estão por aí distribuídos em torno de 29, alguma coisa por cento na área do comércio e na área dos serviços, 20,3%. E é também interessante a gente notar que esses imigrantes, muitas vezes, eles conseguem fazer com que a economia do Brasil absorva eles e a economia ganhe recursos com isso. Quer dizer, eles também são importantes para o desenvolvimento econômico do país, não é isso? É muito interessante ter essa visão do imigrante. O imigrante, ele aposta tudo naquele trabalho. Muitas vezes ele aceita um trabalho bastante abaixo da sua própria qualificação. Mas isso não o impede de desempenhar da melhor maneira possível, porque disso depende a sua vida. Disso depende a sua, a reconstrução da sua vida e o apoio à sua família. Então, o imigrante, como eu disse lá no início, e volto a repetir, ele é um trabalhador de alto desempenho. E a senhora ia representar esse trabalho que foi mostrado lá em Genebra? Como é que foi essa repercussão lá em Genebra, na Suíça? Foi uma repercussão espetacular. Nós fomos apresentar a Operação Acolhida e também o trabalho em geral que é feito pelo Brasil na área de imigração. Imigração tanto como residentes, assim como refugiados. O Brasil é um país extremamente generoso e acolhedor. Tem esse histórico. Tem um histórico e se mantém nesse histórico. E essa operação acolhida, ela obteve a atenção e o interesse de todos os países presentes a esse foro em Genebra, que é um foro promovido pelo Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, inclusive com o interesse em que se reproduz esse trabalho para situações contingenciais em outras partes do mundo. Ou seja, é o Brasil produzindo a maior operação humanitária hoje no mundo e servindo de modelo para as demais nações. Sendo um paradigma para as demais nações. Bom, mas como a Secretaria tem vários assuntos, vamos passar agora para um outro assunto que eu queria abordar com a senhora, que é a promoção de políticas de justiça. Como que isso é feito na Secretaria? Bom, a Secretaria Nacional de Justiça, ela tem três grandes departamentos. Me permita fazer só essa observação para que o público entenda aonde se insere o tema que o senhor me pergunta. Nós temos o BRCI, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional. Nós temos o Departamento de Imigração, o DEMIC, aonde se insere toda essa questão de refúgio, imigração, inclusive também na sua vertente ilegal, que é tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes. E temos o Departamento de Políticas de Justiça. No Departamento de Políticas de Justiça, nós temos a classificação indicativa, que é pelo mandato do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, para ver os conteúdos, qual é o horário que cada conteúdo deve ser veiculado. E temos a coordenação de Políticas de Justiça. Nessa coordenação de Políticas de Justiça, eu digo que é o nosso grande espaço de articulação. Porque é uma grande mesa aonde nós ouvimos vários setores, tanto do governo quanto da sociedade, nos temas mais prementes em torno da política de justiça. Nós temos nesse ambiente, notadamente, dois grandes espaços para esse tipo de discussão. Nós temos a estratégia de Políticas de Justiça, aonde nós sentamos e conversamos. Por exemplo, já desenhamos o Pacto da Escuta Especializada, da Escuta e Depoimento Especializado de Criança e Adolescente e Vítimas de Violência, reunindo vários setores, tanto do governo quanto da justiça, Ministério Público, Polícia, Defensoria, Ordem dos Advogados do Brasil, para trabalharmos atentamente na implementação dessa lei tão importante. E também traçamos e assinamos o Pacto pelas Mulheres, no dia da Lei Maria da Penha, um pacto assinado pelos três poderes da República e diversos conselhos, com várias ações concretas. Dentre elas, a senhora recebeu mais de 100 CEOs de empresas brasileiras para discutir essa questão da inserção da mulher no mercado de trabalho. Exatamente, porque um dos pilares, nós trabalhamos por pilares, nós temos cerca de 10 pilares de enfrentamento desse tema, desde a parte legislativa até mulheres no exterior, o próprio tráfico de pessoas, nós temos a questão da educação contra a violência, a ressocialização do agressor e o tratamento da família afetada pela violência. E nós temos esse pilar que, para mim, é extremamente caro, não que os demais não o sejam, que é a da geração da renda, para as mulheres que enfrentam esse problema de violência. O IBGE mostra que os salários, eles se aproximaram, mas ainda os homens ganham mais do que as mulheres no mesmo posto de trabalho, numa mesma função, não é isso? Isso, isso, e também uma outra característica, não só a da igualdade de salários das posições no mercado de trabalho, ou na seara política, que também é um dos... A representação no Congresso é bem abaixo do que... Que também é extremamente importante, a sociedade brasileira é composta de homens e mulheres e assim precisa ser espelhada nos seus diversos foros, principalmente no parlamento, falando no executivo... Até para esse empoderamento das mulheres ganhar força, mais força no Brasil. É, mas uma vertente também bastante importante é realmente tirar essa parcela feminina, conseguir gerar renda para que essa parcela feminina, que já não é nem aquela que está empregada e tem um salário incompatível com sua qualidade, mas aquela que não tem quase renda. E essa é extremamente vulnerável à violência. É vulnerável ao tráfico de pessoas. Eu trabalhei no tráfico de pessoas antes de ir para a secretaria. E, infelizmente, um dos grandes caldos de recolhimento dessas vítimas é a vulnerabilidade social. E a vulnerabilidade social também, a vulnerabilidade econômica faz com que, muitas vezes, as mulheres não consigam sair do círculo de agressão e de violência, porque não conseguem se sustentar e sustentar seus filhos e famílias. Então, é um pilar extremamente importante. É uma conversa com os senhores, como é que foi? É como ver, é uma conversa extremamente interessante e já existem, rodando no país, várias experiências. Quando se começa a trabalhar um termo, e essa é a grande beleza, quando se trabalha algo assim como esse tema das mulheres, da proteção feminina e do que isso significa. E da relevância que isso tem na sociedade. Porque nós trabalhamos dois temas, veja que eu falei em dois temas. Eu falei de violência contra a criança e o adolescente, num primeiro momento, e falei da violência contra a mulher. Quando eu digo que nós estamos falando da violência contra a mulher, nós não estamos falando de uma questão de gênero. Nós estamos falando de uma questão de violência sistêmica. E isso é importante que o Brasil tenha bastante presente. Porque quando nós estamos falando de violência contra a mulher, nós estamos falando de lares afetados pela violência. E uma criança que nasce... De famílias afetadas pela violência. Uma criança que está num ambiente de violência, é uma criança que é um potencial agressor, porque ela banaliza a situação de violência. Então, quando nós falamos disso, nós estamos falando, volto a repetir e sublinhar, em violência de forma geral. Porque isso é violência sistêmica. Nós precisamos evitar essa violência contra a mulher, ao evitarmos, ao minimizarmos. Evitar é uma coisa que, vamos dizer assim, seria uma utopia muito grande. Mas se nós conseguirmos minimizar esses números e conscientizar, nós estaremos salvando também o nosso futuro. E as nossas crianças. E veja bem, nós podemos pacificar as próprias famílias. Porque o próprio agressor, e já existem experiências nesse sentido, ele também é produto de uma cultura. E ele pode ser recuperado. Secretária, esse tema é fantástico. Eu vi que a senhora gosta dele. Mas eu queria tratar de um outro tema, que também acho que é importante para o telespectador. Que faz parte desse outro segmento da Secretaria, que é o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Que é um trabalho importante, porque ele tenta solucionar esses casos de corrupção que existem, desvios de recursos para o exterior. Como é que está sendo esse trabalho? Bem, o ambiente do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional é basicamente o de uma autoridade central. Ou seja, por ali circulam os pedidos de cooperação internacional. De autoridades brasileiras a autoridades estrangeiras e de autoridades estrangeiras a autoridades brasileiras. Nosso trabalho ali é apoiar que esses pedidos tenham o fluxo mais rápido e eficiente possível. E também trabalhar no sentido de construção, junto com o Itamaraty, apoio ao Itamaraty, apoio ao Ministério da Justiça, em apontar aonde se poderiam melhorar os canais de cooperação internacional, inclusive em termos de tratados. Porque eu vi que os valores bloqueados lá fora são bem maiores do que os valores repatriados. Esse é um desafio também? É um desafio enorme, mas eu diria assim, é preciso deixar bastante claro que o Ministério da Justiça, pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional, ele não é um órgão executivo. Quem executa essas... quem vai lá ao estrangeiro, quem manda o pedido ao estrangeiro, é uma autoridade brasileira. É a advocacia, é o Ministério Público, é o próprio juiz que manda esse pedido, que faz circular esse pedido a uma autoridade no exterior. Então, o trabalho do DRCI, como eu digo, é aprimorar cada vez mais esses canais. Secretária, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Pauta, assuntos muito relevantes. Quero que a senhora volte num outro momento para a gente abordar esses aspectos de novo, falar da Operação Acolhida, que vai ter os seus desobramentos aí nos próximos meses. E foi muito bacana falar com a senhora. Muito obrigada, muito obrigada pela oportunidade e realmente poder falar um pouco do nosso trabalho é fundamental, precisa ser conhecido. O governo brasileiro está trabalhando muito bem e nós precisamos divulgar isso. Nós precisamos, por exemplo, que se saiba todo esse esforço que está sendo feito e chamar a todos a colaborar. Eu digo, é o momento de cada um dar a sua parte. Eu lembro sempre do discurso do Kennedy, como assumiu. Não pergunte agora o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pelo seu país. E é isso que nós estamos tentando fazer, cada um no seu trabalho. Uma grande equipe trabalhando. E o Brasil em Pauta está aqui para mostrar esse trabalho. Muito obrigada. Eu conversei com a Secretária Nacional de Justiça, Maria Hilda Marciage Pinto, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Obrigado pela companhia e até a próxima semana. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil.